Eu queria ver os players, eu queria ver um PVP entre eles, eu queria ver, tipo, um dando soco na boca do outro, falando, vai comando seu cu, tá vindo um monstro atrás, segura e joga ele pra cima do monstro, porque que é essa, que foi algo que, o Damir não fez isso, mas pareceu o que ele fez, mas ele na verdade tava mudando de plano, mas o, mas tipo, a ideia era, tipo, um passar a perna no outro, mas no primeiro episódio eu fiz, é verdade, você segurou alguém, né, eu segurei o scripta e eu ia empurrar ele, pra, tipo, vai, pega esse, pega ou não. Então, exatamente, a graça do time dos scriptas é ver o caos reinando entre eles, assim, era cada um egoísta e, tipo, ir pau no cu um do outro, nunca foi, o arco, né, que era inevitável, é que eles iam chegar em combates tão complexos que eles iam se ver forçados em trabalhar em equipe, que é o que aconteceu, em todos os combates eles trabalharam em equipe, mesmo não gostando uns dos outros. Uhum. O cara é nosso amigão, né, Luiz, mano, fala assim, ah, mano, vamos fazer um joguinho aí pra gente unir nossos amigos e tal, o pessoal que a gente, pô, o que que a gente vai fazer? Ah, vamos botar um PVP pra não dar soco na cara do outro, xingar, foda-se tudo. É porque é pra ter o contraste com a ordem, né, que todo mundo é, tipo, um volume jogado na frente, eles se tiram por você. Enquanto isso, sabe, os personagens scriptas estão, tipo, mano, vambora, abandona esse pedaço de carne, a gente tem coisa pra fazer, sabe? Boa, boa, eu acho foda, cara, eu acho foda, é, porque realmente é o outro lado total da moeda, não só da forma, do que que eles estão lutando, é, do que que eles estão lutando pra conquistar, Mas também pelo, tipo, pela forma como eles agem, tá ligado?